Desde 1982, que é em França, a chegada do verão se celebra a cantar e a dançar. A festa da música é para levar a sério no país, mesmo em tempo de pandemia. Nem o medo do contágio, nem a proibição de grandes aglomerações impediram milhares de franceses descer para a rua e participar nos vários eventos previstos. Afinal de contas, os bares foram autorizados a organizar festas. Este DJ admite que, apesar de terem delimitado zonas distintas para os clientes, não podem controlar tudo e sublinha que o mais importante foi as pessoas terem vindo, porque a festa da música tem de continuar. Apesar dos concertos organizados, o coração da festa da música sempre esteve na rua, palco de inúmeros concertos espontâneos. Uma particularidade que foi proibida este ano, o que não quer dizer que não tenha sido também uma realidade. Alguns músicos não resistiram a pegar nos instrumentos para matar as saudades, mesmo tendo consciência que não o deviam ter feito. Em Paris, teve ainda lugar um karaoke gigante junto ao Instituto do Mundo Árabe, instituição presidida por Jacques Lang, que criou a festa em 1982, quando era ministro da Cultura. Agora, juntou-se ao ministro atual para uma festa da música diferente de todas as outras. Para Ferran Riester, a música ajudou-nos a suportar o confinamento e, apesar de termos de respeitar as medidas de restrição em vigor, chegou o momento de nos reencontrarmos para cantar, dançar e celebrar com todos os que nos trazem felicidade, os artistas e os músicos. A música fez mais barulho que o vírus, pelo menos durante uma noite. O mundo da cultura começa a voltar à vida em França com a reabertura de cinemas e teatros esta segunda-feira, juntamente com alguns dos principais museus do país.